Olá, bom dia, salve, salve, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas aqui ao nosso Café com MTZ, edição do dia 17 de maio, é o centésimo e trigésimo sétimo dia do ano, faltam 228 dias para acabar o ano. E mais uma vez aqui com vocês, trazendo alguns destaques de notícias, tanto na área logística como na área portuária do mundo, no nosso dia-a-dia. E vale a pena compartilhar para vocês aí nesse breve encontro que vamos ter aqui através do nosso canal Conexão MTZ, tanto no YouTube como também no Instagram. Então, é um prazer ter você aqui com a gente. E aí, como é que vai ser o seu dia hoje? Está tranquilo? Está feliz? Está esperançoso? Aproveite o momento, vamos em frente, porque, rapaz, não dá para parar não, senão a gente é atropelado. Então, acredite em você, vamos em frente e vamos partir, né, para falar aqui alguns destaques de notícias que trouxemos para você, para continuar aí mantendo, né, esse conteúdo com o café com MTZ, afinal de contas, né, então, sozinho, o café já é gostoso e acompanhado é mais gostoso ainda, né? Vamos lá, vamos em frente, gente. Bem, gostaria que vocês que estão aqui escutando nessa nossa transmissão, né, o café com MTZ, que compartilha, né, divulguem, né, passe para os seus amigos, para os seus colegas, tragam sugestões, tragam ideias, críticas também serão bem-vindas, afinal de contas, é um aprendizado a cada dia, né, então o café com MTZ está no ar e vamos seguindo em frente aí com alguns destaques, né, de notícias que selecionamos aqui para vocês. Vamos começar aqui com o destaque aqui no Porto do Recife, né, o evento que aconteceu no Porto do Recife na última quinta-feira, dia 12 de maio, né, marcou, né, os 37 anos do ato heróico de Nelcy Campos, né, para quem não conhece, né, o Nelcy Campos foi um prático, né, que se tornou o herói, né, teve um ato heróico, né, quando teve uma embarcação que estava atracada no Porto do Recife e acabou, né, essa embarcação, né, ela pegou fogo, né, e ele foi o prático que fez a manobra, né, de desatracação do navio e manobrou o navio até a área de fora do Porto do Recife, né, trazendo toda a segurança, né, nesse ato heróico para a população que ficou assustada, né, com esse acontecimento. Então, na última quinta-feira, né, o presidente José Lindoso participou desse evento em homenagem ao herói, né, o Nelcy Campos. Esse evento foi organizado pela Capitania dos Portos, a praticagem, claro, né, e evidente, e o Porto do Recife. O evento, é, 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 que aconteceu no Porto do Recife, né, teve a participação do Capitão dos Portos, Frederico Medeiros, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, o Coronel Antônio Coutinho da Costa, representante da praticagem do Brasil, né, no caso, e outras autoridades que marcaram presença, né. Na ocasião, o presidente foi agraciado com um diploma de agradecimento pela divulgação e valorização do ato heróico de Nelcy. Quem quiser saber mais um pouquinho, né, sobre esse ato, você basta, é, você vai no, no, no YouTube, né, você bota Nelcy Campos, né, e você vai encontrar várias, é, reportagens, né, inclusive a gente vai, vai pensar aqui em trazer alguma coisa no canal Conexão MTZ falando sobre esse ato heróico do prático Nelcy Campos. Partindo pra P100, né, a gente também tem destaque que o Complexo do P100, ele representou o Brasil no maior evento de hidrogênio verde do mundo, né. O Complexo do P100, é, iniciou na segunda-feira, nove, né, desse mês, em Rotterdam, na Holanda, a sua participação, né, eles participaram no maior evento de hidrogênio verde do mundo, né, o World Hydrogen Summit Exhibition 2022, né. Esse evento foi organizado pelo Conselho de Energia Sustentável em parceria com a província de Zuysholland, a cidade de Rotterdam e o porto de Rotterdam. O evento reúne líderes governamentais e do setor privado, né, ele reuniu para apresentar, discutir, colaborar e fazer negócios, impulsionando a indústria do hidrogênio, né, que deve crescer bastante nos próximos anos. Durante os três dias, né, que isso aconteceu no dia 9 a 11 de maio, foram realizadas conferências e uma grande exibição com alguns dos principais projetos de hidrogênio verde em desenvolvimento no mundo. Especialistas acreditam que, com o surgimento e a crescente demanda por energias renovável, nos próximos dois, três anos poderão ser críticos para muitas das decisões políticas e de investimento que irão moldar a matriz energética global. É por essa razão que o Conselho de Energia Sustentável, né, o SEC, foi fundado, né, para assim reunir os tomadores de decisão da indústria e dos governos para agir e compartilhar boas práticas e discussões sobre a infraestrutura necessária para a cadeia produtiva do hidrogênio verde. Assim, espera-se, né, acelerar a transição de energia para energias renováveis, né. O Danilo Serpa, né, que é o presidente do complexo do P100, né, ele fez aqui um comentário, né, abre aspas, nossa participação nesse evento é como fincar uma bandeira, pois assim demonstramos o nosso compromisso com o desenvolvimento do hub de hidrogênio verde no complexo do P100. Somos a única empresa brasileira com stand no World Hydrogen 2022, 2022, um grande evento que reúne as grandes empresas desse segmento no mundo e nos dá oportunidade ímpar para apresentarmos todos os detalhes do nosso projeto para os principais investidores da cadeia produtiva do hidrogênio verde, fecha aspas. Vocês podem observar, né, ele comenta que é a única empresa brasileira, né, com stand no evento, né, a gente está um passo à frente aí de muitos, né, vamos ficarem atentos aí os outros, as outras estruturas portuárias, os outros complexos, né, as outras empresas aí, vamos ficar atentos, né. A secretária executiva da indústria da SEDET, né, a Rosiane Medeiros, né, ela comentou também, né, abre aspas, nós estamos firmando posição como grande player global para o hidrogênio verde e tendo a oportunidade de nos relacionar com empresas e com governos. Já tivemos, por exemplo, nesse primeiro dia, a oportunidade de conversar com representantes da Escócia, Marrocos e Portugal. O Ceará representa o Brasil e parte na frente, sem dúvida. É o que mais ouço aqui, né, então, isso aí fecha aspas, né, o comentário da Rosiane Medeiros, né, secretária executiva da indústria da SEDET. A ANTAC organiza a operação conjunta para a fiscalização no porto de São Sebastião em São Paulo, né, os detalhes da operação serão divulgados na terça-feira, né, nesta terça-feira hoje, né, a partir das 8h30, já, já, daqui a pouco. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, em parceria com outros órgãos, fiscalizará o porto de São Sebastião. Os detalhes da operação serão divulgados, né, a partir das 8h30, então, daqui a pouquinho, fiquem atentos aí, né, à divulgação. A operação é liderada pela agência e contará com a participação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, né, do IBAMA. Com a Companhia DOC de São Sebastião, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Marinha no Brasil, Grupamento de Patrulhamento Naval do Sudeste, Receita Federal e a Prefeitura de São Sebastião. É, então, daqui a pouquinho, vocês fiquem atentos aí, creio que vai ter mais atualizações lá no site da ANTAC. Deberto a vocês aí, que a gente tá aqui, né, no Café com MTZ, né, e a gente daqui deixa o espaço pra que você divulgue o nosso trabalho, divulgue o nosso evento, compartilhe, compartilhe nos seus grupos, é fácil, simples, rapidinho, vocês fazem, né, é, vão pagar, né, aumentar o nosso raio de alcance, né, Então, sejam bem-vindos e a ideia é a gente aprimorar, melhorar cada vez mais o Café com MTZ. A ANVISA também, agora falando sobre mais um dos destaques de notícias desse dia, a ANVISA realiza a missão oficial dos Estados Unidos, né, a cooperação entre a ANVISA e a FDA, né, engloba todos os temas em que ambas as agências atuam, com fluido e permanente intercâmbio de informações técnicas, né. Então, a ANVISA realiza a missão oficial em Washington, D.C., nos Estados Unidos, entre os dias 16, é ontem, e até o dia 19 de maio, né, a convite da Organização Pan-Americana da Saúde, né, OPAS. Na ocasião, a agência irá se reunir também com autoridades da administração de alimentos e medicamentos, né, a Food and Drugs Administration, né, a famosa FDA, com o setor produtivo, com, vai também com o setor produtivo, né, com o representante permanente do Brasil junto à OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, e com o Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, além de participar de eventos no Conselho do Atlântico, sendo de reflexão no campo das relações internacionais. fundada em 1902, a OPAS é a agência internacional especializada em saúde pública das Américas, né, constituindo-se nas mais antigas agências internacionais de saúde do mundo. A ANVISA é uma das autoridades reguladoras nacionais de referência da organização. Já falando da cooperação entre a ANVISA e a FDA, né, ela engloba todos os temas em que ambas as agências atuam, com fluido e permanente intercâmbio de informações técnicas. As autoridades participam dos principais fóruns internacionais relacionados a produtos sujeitos à vigilância sanitária, né, em geral. Além disso, desde 2020, né, a ANVISA participa do projeto ORBIS, né, condenado pela FDA também, com a finalidade de agilizar o registro e o acesso a medicamentos oncológicos por meio de análises conjuntas. Então, a gente tá aí bastante, bastante tranquila em relação ao trabalho da ANVISA, né, eu estou fazendo um ótimo trabalho e interessante, né, interessante esse encontro com a FDA, né, lá em Washington, nos Estados Unidos, até a próxima quinta-feira. E aí, saindo um pouco aqui do nosso campo aqui de órgãos intervenientes, né, órgãos intervenientes aqui, no caso da ANVISA, né, a gente não viu nenhuma atualização na parte da Polícia Federal, né, fizemos algumas outras pesquisas aqui, a gente vai tentar sempre manter, né, trazer assuntos e destaques aí, manter atualizado, né. Mas passando agora para notícias do mundo, né, e claro, não podia ficar de fora, né, a guerra, ela ainda continua viva, né, e já tem uma vitória russa, né, decretada, né, porque militares da Ucrânia dizem que terminou a missão de combate em usina siderúrgica, que era o último foco de resistência em Mariupol. Os combatentes que estavam na siderurgia de Azovstal, o último foco de resistência de combate ucraniano na região da cidade de Mariupol, começaram a ser retirados. Os militares ucranianos decretaram o fim da missão de combate na usina siderúrgica de Azovstal, que é o último bastião da resistência russa em Mariupol. Isso aconteceu nesta segunda-feira, né, ontem, e o presidente Volodymyr Zelensky saudou os combatentes e disse que espera que seja possível salvar as vidas dos nossos garotos, né, entre aspas. Mais de 260 combatentes ucranianos, entre eles 53 feridos, foram retirados nesta segunda-feira de Azovstal. A informação foi passada pela vice-ministra ucraniana da defesa, Hanna Maliar. Ela fez também a declaração em vídeo, né, segundo o Maliar, além dos 53 feridos, outros 211 foram levados para Olenivka, por meio de um corredor, né, um corredor humanitário. A ideia é que eles sejam trocados por combatentes russos. O comandante militar da Ucrânia disse que os combatentes cuja missão terminou são heróis do nosso tempo e prometeu resgatar militares ainda presos no local. Jornalista de agências de notícias viram cinco ônibus transportando soldados de Azovstal e chegarem a Novoazovsk nesta segunda-feira. Alguns estavam feridos e foram retirados do ônibus em Macas. Acredito-se que cerca de 600 soldados estavam dentro da siderúrgica. É um fato complicado, né, as pessoas tinham a sua rotina de vida, né, a tranquilidade, né, todo o lazer, todo o estresse, né, normal, né, de uma cidade grande, né, como no caso, é... dessa região ali de Mariupol, né, a região portuária. E tem esse... essa mudança, né, de rotina aí, o que mudou, né, pra essa população, nos últimos dois meses, né, nesses últimos dois meses, o que mudou a vida das pessoas, né, incrível, né. A gente sai de uma pandemia, né, e... que ainda tem, né, e acaba aí, é... tendo que... é... assistir, né, mesmo que de longe, né, aqui nessa situação, é... o desespero das pessoas e se manterem, né, é... vivas, né, durante um período de guerra aí que realmente, é... tá abalando, né, todas as estruturas mundiais, né. Paciência, né, vamos ver. Espero que Deus consiga tocar o coração desses homens, né, e mostrar que a vida... existem outras formas maravilhosas, né, de se guerrear, né, de se viver, né, É... vamos lá, vamos em frente. Eu fiz aqui também uma pequena... um pequeno destaque no LinkedIn, né, eles falam que aqui 70% dos homens brasileiros estão endividados. E você que tá aqui escutando aqui a nossa... o nosso café com a MTZ, o que é que você me diz? Você está endividado? Você não está endividado? Você pensa em se endividar? Existe a dívida programada, né? Mas é assim mesmo. Mas uma pesquisa do Instituto Ideia para a revista GQ Brasil mostra que a maioria dos homens brasileiros têm dívidas e não estão satisfeitos com sua atual posição profissional. Segundo o levantamento, 70% dos entrevistados dizem ter... estar endividados, né. Ao mesmo tempo, 48% afirma também ter algum dinheiro guardado. Com relação à carreira, 58,5% consideram estar em um patamar abaixo do que esperavam. O índice de insatisfação é alto, 50,3%. Até mesmo para aqueles que ganham acima de 5 salários mínimos. É complicado, é complicado. A gente... O que mais a gente escuta, né, são... é comum, né, a gente escutar profissionais, né, reclamarem do trabalho, reclamarem da empresa, reclamarem de alguma coisa, né. Quando não estão nelas, a vontade é de estar lá, né. E quando estão... E quando estão, a vontade é de reclamar. Então, nunca estar satisfeito e afinal de contas, né, o ser humano, ele não é para ficar 100% satisfeito. Ele tem que sempre procurar a melhora, né. Então, cabe aí muitos, né, dependendo da situação, tomar coragem e buscar, né, a subir o patamar, né. Como menciono aqui na... na matéria, né, que é 58,5%, considera estar em um patamar abaixo do que esperava. Então, cabe... Vira luta, meu amigo. Vamos à luta. Tenha coragem. E não olhar para trás. E para concluir, né, e para não ser diferente dos outros que vivem noticiando aí Covid, mas agora o Brasil ultrapassou, né, 665 mil mortes desde o início da pandemia, né. Com 89 novos óbitos nas últimas 24 horas, somam-se 665 mil e 56 vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia. A média móvel, né, ficou em 115. Né, esses dados aqui, né, a gente puxou aqui do UOL, né, que faz parte do consórcio de veículos de imprensa, onde eles coletam os dados das secretarias, né, municipais, né, estaduais do Brasil, né, e transmitem esses números aí de forma a oficializar, né, esse contativo de vidas perdidas, né, pela doença, né. Apesar de que, né, a gente tem os especialistas de que é considera, né, confiável, né, acompanhar o avanço, o retrocesso da pandemia com base nesses índices, né. Mas é assim, pessoal, é, hoje eu acho que fomos breve, né, não teve muita, muita notícia, assim, relacionada à logística, alguma coisa que veio impactar, né, a gente vai estar aí sempre que possível, atualizando, acompanhando, né, trazendo assuntos, né, não é fácil a gente, coletar todas as informações que seriam necessárias colocar aqui nesse nosso Café com a MTZ, mas é um momento, né, é um momento único que vale a pena estar aqui com vocês, participar, interagir, trazer informações, fazer alguns comentários, né, e de forma, e de forma direta e clara, né, é mostrar pra vocês aí o que vem acontecendo de interessante no Brasil e no mundo, tanto na logística como na área portuária, marítima, como também, né, no nosso dia a dia. Então, vamos finalizar aqui o nosso Café com a MTZ, antes que o Café es frie, né, então, vamos tomar, mais uma vez, aquele café gostoso, junto com vocês aí, que vale a pena, com certeza, trazer essas informações. Então, fique com Deus e até amanhã. Tchau.